Como faturar aí 20 mil reais por mês, colocar no bolso, no mercado da construção financiada? Me acompanha, nesse vídeo eu quero te passar todo o passo a passo, são sete passos que você precisa ter em mente, que você precisa ter clareza pra colocar essa remuneração mensal no bolso. Primeiro ponto, se a gente tá falando aí de você colocar 20 mil por mês no bolso, dessa remuneração, a gente tá falando aí de você tá colocando por ano 240 mil. 240 mil pra você tá colocando por ano no seu bolso, existem dois caminhos e a gente precisa tá se decidindo aqui agora. Se a gente vai criar um produto imobiliário que vai deixar 240 mil por mês, 240 mil por ano no meu bolso, ou um produto imobiliário que vai deixar 480 mil e eu vou estar desenvolvendo esse produto com os sócios. Como é que a gente define isso? Vai depender de você. Me acompanha aqui nesse vídeo, já se inscreve no nosso canal do YouTube, já deixa seu like e vamos embora. Primeira coisa, ganhar dinheiro com o mercado de construções financiadas, você sabe, você pode construir pra cliente ou construir pra vender, mas o foco aqui no nosso vídeo vai ser incorporar, construir pra vender. É a forma mais segura e mais fácil que você tem de ganhar dinheiro no mercado imobiliário. É só você parar e pensar, as grandes incorporadoras não constroem pra cliente. Na verdade, o foco delas sempre foi e sempre será construir pra vender, porque a margem de lucro é muito maior. Então, como você viu, pra ter essa remuneração de 20 mil por mês no bolso, ou teremos um produto de 240 se você for construir só, ou um produto de 480 se você for fazer com um sócio. Como é que a gente define isso? Primeiro ponto, quem é você? Você consegue levantar crédito no seu nome ou não? Se você consegue levantar crédito no seu nome, visto que você tem uma renda formal, você tem um nome limpo, se você quiser atuar pela caixa, ou você tem uma forma de comprovar renda informal, você tem renda pessoa jurídica, através do Minha Casa Financiada, pra comprar o terreno e construir, tudo bem, vai lá, você pode estar fazendo isso sozinho, na verdade, porém, se você não tiver nome, se você não tiver renda, se você não tiver bens, se você tiver devendo, não tiver nada, você sim vai precisar de um sócio. Mas, um trabalho comum aqui, mesmo que você precise de um sócio ou não, é o que? É criar o seu produto imobiliário. Até porque você é o seu primeiro investidor. Você precisa acreditar no seu produto antes de qualquer pessoa. Então, qual é a nossa meta aqui agora? Criar o nosso produto imobiliário. Qual o produto com maior liquidez dentro da sua região? Eu moro aqui no meu condomínio. No condomínio eu quero construir, qual é a casa campeã? Quatro quartos, cinco quartos, três quartos, piscina, não vai ter piscina, ou furô, jacuzzi, o que é que tem que ter ali dentro? Às vezes, as pessoas menosprezam esse primeiro passo e sempre ficam pensando, ah, dinheiro, crédito, dinheiro, crédito. Mas, cara, para e pensa, com um produto bom, dinheiro não se falta. Pessoas querem investir, pessoas querem fazer negócios com você. O problema é, a grande maioria das pessoas não tem noção do que querem fazer. Elas sabem e querem, mas não sabem o que fazer e você não é essa pessoa. Beleza? Para eu ver se você está acompanhando de fato aqui o nosso conteúdo, se você está entendendo, comenta aqui abaixo, deixa nos comentários, qual é o produto campeão na sua região? Coloca aí, ah, Diego, eu vou construir em Jundiaí, eu vou construir em Santo André, aqui o terreno e a construção é tanto e o valor de venda é tanto. Comenta aí abaixo para a gente poder entender um pouquinho mais da região de vocês. Beleza? Segundo ponto, depois que eu criei ali o meu produto, eu vou definir o crédito que eu vou escolher. Na verdade, ah, eu já tenho um terreno, vou levantar o dinheiro para construir o meu terreno. Ou não, eu vou comprar o terreno e construir. Ah, minha renda é formal, minha renda é pessoa jurídica. Ou não, eu vou trazer um imóvel que eu tenho como garantia, levantar esse recurso para comprar o terreno e construir. Então, depois que eu tenho um produto, eu vou escolher qual o funding, eu vou escolher qual o crédito, eu vou também entender se eu preciso trazer um sócio para conseguir levantar o dinheiro necessário para construir a minha casa, que vai deixar lá meu lucro de 480 mil. Ou não, se eu vou buscar fazer essa minha casa sozinha. Na verdade, se eu vou fazer esse meu imóvel sozinho. A ideia é, ao longo do tempo, mas você já começa aqui agora, fazendo a sua primeira casa, botando seus 20 mil por mês no bolso inicialmente, ao longo do tempo, você vai observar que você terá várias operações de financiamento, de alavancagem, de forma paralela. Vão ter casos que você faz só, vai ter casos que você faz com sócios, vai ter casos que você faz com fundos. E tudo isso, você vai acabar fazendo aqui com a gente na minha casa financiada. Então, agora que eu sei qual o crédito escolher, na verdade, para viabilizar o meu produto imobiliário, o produto campeão da minha região, se de fato vai ser no meu terreno, se vai ser no terreno do meu amigo, eu vou partir para onde? Mão de obra. Pessoal, uma coisa muito importante, você vai construir para vender, sempre buscar ali, construtores locais, e uma outra dica, trazer esse construtor para o risco, não contrate simplesmente o construtor, para pagar o mínimo possível, não contrate simplesmente o construtor, para ele ganhar ali, 8, 10%, uma administração de obra, e tocar a sua obra às coxas. A gente está falando de uma incorporação, de ganhar dinheiro. Então, o ideal é, o construtor tem que ganhar, tem, mas o mínimo possível, e que ele ganhe no final, ele ganhe com a venda, ele ganhe com o resultado. Dessa forma, meu querido amigo, você se resguarda. É também interessante, trazer muitas das vezes, esse construtor para a sua SPE. SPE é um instrumento da incorporação, onde a gente cria uma nova empresa, para construir e vender, onde a gente não se torna sócio do construtor, por exemplo, na nossa vida, na nossa empresa, mas naquele empreendimento específico. Então, fica a dica também. Sexto ponto importante, depois de definir qual o crédito, o produto, a minha mão de obra, a pessoa que vai estar executando, eu preciso começar a olhar o quê? O projeto. Eu já sei qual é o meu produto campeão. Legal, eu já sei qual é a casa, se são três quartos, quatro, se vai ter piscina, se não vai ter piscina, mas agora eu preciso fazer o quê, pessoal? Eu preciso ter um produto, entre 10 a 15% melhor, do que os produtos da região. Isso é o que vai me trazer, mais liquidez. É isso que vai fazer com que o imóvel venda mais rápido que os demais concorrentes. Então, fica atento. O projeto artetônico é fundamental. Também ter um arquiteto da sua equipe, um arquiteto da região. É muito bacana, porque o cara vai começar a pontuar. E o nosso trabalho enquanto incorporador, você que está construindo para vender, quer botar esse dinheiro aí no bolso, é o quê? Exatamente identificar. Na minha região, as casas todas elas têm, por exemplo, cortina automática, a minha casa tem que ter. As casas têm automação? Não. Opa, é uma coisa barata. Vou colocar. Vai ser um diferencial bacana. Ah, Diego, eu vi que as casas nenhuma tem energia solar. A minha vai ser a primeira. Opa, vale a pena. Vai ser um diferencial. Vai trazer mais liquidez aí para o seu imóvel. Então, fica atento. E uma dica muito importante é o projeto de interiores. Por quê? Porque através do projeto de interiores, bem definido, você vai conseguir ter imagens já para você começar a montar esse seu material publicitário, o seu material de venda. Você vai poder vender a sua casa antes. O projeto de interiores ajuda muito para a pessoa que vai vir comprar a casa. Traz mais liquidez. A pessoa consegue entender melhor aquela casa. Ela consegue botar com óculos de realidade aumentada aqui na minha casa financiada. E, inclusive, ver a sua casa pronta antes mesmo de ter sido acabada. E, outra coisa, vai te ajudar a definir os projetos complementares. Elétrico, hidráulico, para que você não gaste dinheiro depois mais na frente com a compatibilização desses projetos. E o sétimo e último ponto é a venda do imóvel. Se você seguir a risco que eu falei aqui com os projetinhos em mão, o crédito certo contratado, a venda vai fluir naturalmente. Mas se por acaso você fosse desviando em qualquer um desses pontos, meu amigo, contratar mão de obra de qualquer jeito, não fazer o projeto, não fazer interiores, não fazer complementares, você vai, obviamente, sentir dificuldade nessa etapa final. E a última dúvida que vocês têm, né? Diego, o meu imóvel, vou vender, vou vender no financiado. Tem problema? Eu financei minha construção. Não. Existe o instrumento do interveniente quitante. O que isso significa? que a pessoa que venha comprar o imóvel financiado, o próprio banco vai quitar o seu financiamento e você vai vir a receber a diferença. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? Ah, mas Diego, como é que eu posso entender mais? Como é que eu posso criar o produto certo? O produto com mais liquidez na minha região? Primeira coisa, a gente deixou aqui abaixo na descrição aqui do nosso vídeo um material completo, conteúdo exclusivo do Minha Casa Financiada. Acesso. E aproveita, a gente deixou um material completo aqui abaixo na descrição aqui do nosso vídeo para que você possa entender tudo sobre o nosso modelo de negócio. E o mais importante, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa seu like para que você possa continuar aprendendo aqui com a Minha Casa Financiada e sempre tendo a certeza dos melhores negócios no mercado imobiliário. Te vejo lá. Vamos que vamos. Vamos construir o Brasil. e aí Atenção